Ali, a equipe do Cruzeiro com o Flávio, já fez domínio, girou, bola com o Marcinho, levantamento na frente, Bruno José dominou, contra quatro jogadores o Bruno José, invadiu a área, pode ser perigo, perna canhota do Bruno José, bateu para o gol! Gol, tá lá, zero, gol, gol, do Cruzeiro, Bruno José, sensacional! Um levantamento do Marcinho, era Bruno José contra três, quatro marcadores, ele dominou o peso, o giro foi invadindo a área pelo lado esquerdo, de perna canhota, o chute cruzado, rasteirinho chorando até o fundo do barbante, aquela bola que humilha o goleirão! Olha o Cruzeirão, cabuloso, sai na frente aqui em Campinas, olha o gigante, olha o sinistro, olha o cabuloso, abrindo o marcador, meu pai! Oh, meu pai, eu sou o Cruzeiro, meu pai, Bruno José, Thiago Valor! A bola de Marcinho, que vive vida nova agora com o Teccomoza, o lançamento, ele teve que lutar contra toda uma zaga, como você disse, o Bruno José levou para a esquerda, a batida de perna esquerda cruzada para vencer o goleiro Igor Minha, o bom chabou, vem comigo, tô contigo! Ele, Bruno José, atendeu e faz um momento de magia e alegria para o torcedor do Cruzeiro, agora, Ponte Preta 0, Cruzeiro 1!